O programa Apollo. Uma parte icônica da história científica humana. Até hoje, nunca superamos alguns dos marcos estabelecidos pelas missões Apollo. Foi o único programa capaz de levar um humano para além da órbita baixa da Terra. E com os esforços recentes feitos por algumas nações para levar humanos de volta à Lua até 2024, me parece uma boa ideia olhar para trás para o primeiro salto gigantesco da humanidade para visitar o nosso vizinho mais próximo. Mas, em primeiro lugar, o que levou a humanidade a visitar a Lua? E o que aprendemos quando chegamos lá? Há muito o que discutir. O programa consistia em 12 voos tripulados e mais uma dúzia de voos não tripulados. Houve desafios, avanços tecnológicos, triunfos e tragédias. Eu sou Denis Ariel e você está assistindo o Astrom Brasil. E no vídeo de hoje vamos explorar os primeiros passos dados para levar o homem à Lua com o programa Apollo e também o primeiro episódio de uma nova série no canal sobre essas incríveis missões. O programa Apollo da NASA foi e ainda é o maior programa de pesquisa e desenvolvimento já realizado por uma nação em tempos de paz. Durante o seu pico, a NASA empregava 400 mil pessoas, contando com o apoio de 20 mil empresas industriais e universidades diferentes, e representava 4,4% de todo o gasto orçamentário do governo dos Estados Unidos da América. Dado que atualmente a NASA representa apenas cerca de 0,5% dos gastos do governo norte-americano, isso levanta uma questão importante. Por que os Estados Unidos da América estavam tão focados em atingir essa meta? Em primeiro lugar, precisamos entender o contexto para a época e os motivos que levaram à criação do programa Apollo, e isso começa com o entendimento sobre a Guerra Fria. Após a Segunda Guerra Mundial, as tensões começaram a aumentar entre as duas superpotências globais, os Estados Unidos da América e a União Soviética, com cada uma querendo provar a sua superioridade. Entretanto, essa disputa ia muito além da rivalidade entre as duas nações lutando para competir. Devido às diferenças políticas, cada nação viu o sucesso da outra como uma ameaça ao seu próprio modo de vida. O governo norte-americano estava preocupado que se a União Soviética se saísse bem, poderia ser o fim do capitalismo e da democracia. Por outro lado, o governo soviético estava preocupado em não ser capaz de superar os norte-americanos, e que isso significasse o fim do sonho comunista. Cada lado viu o outro com uma profunda suspeita, e cada um estava inflexível de que não seria deixado para trás. E assim foi um grande alarme para o povo norte-americano que, em 4 de outubro de 1957, a União Soviética havia lançado com sucesso o primeiro satélite artificial a orbitar a Terra, o Sputnik 1. O Sputnik 1 pesava 83 quilos, oito vezes o tamanho de qualquer satélite que os Estados Unidos estavam pensando em lançar, e deu 1.440 voltas ao redor da Terra durante os três meses em que permaneceu em órbita. Ao se comunicar com o satélite, os cientistas soviéticos eram capazes de usá-lo para adquirir informações sobre a densidade da alta atmosfera da Terra e também sua ionosfera. O foguete que lançou o Sputnik 1 foi chamado de R-7, e era capaz de produzir 4.4 milhões de newtons de empuxo. Os foguetes americanos em comparação poderiam produzir apenas 670 mil newtons de empuxo. Essa descoberta perturbou o povo americano por algumas razões. Em primeiro lugar, em uma era em que a ameaça de uma guerra nuclear estava sempre no horizonte, saber que uma nação inimiga tinha acesso a foguetes tão poderosos fez os americanos se sentirem vulneráveis. Parecia perfeitamente possível que tais foguetes pudessem transportar cargas nucleares em vez de cargas científicas. Uma válida preocupação, já que o R-7 foi projetado para transportar cargas nucleares, e até aquele momento, os norte-americanos nunca haviam se preocupado com tais ataques contra o seu solo natal, devido à distância geográfica das duas nações. Mas, para apimentar a disputa, os norte-americanos temiam que a União Soviética estivesse avançando mais do que eles em seu desenvolvimento científico e tecnológico. Para tranquilizar o povo, o então não eleito presidente Kennedy concorreu ao cargo com uma promessa de que garantiria a supremacia tecnológica espacial norte-americana sobre a União Soviética. Eleito com sucesso, o então presidente Kennedy começou a procurar maneiras de cumprir essa promessa, e ficou chocado ao perceber o faraônico custo de toda a empreitada. No entanto, quando a União Soviética completou outro marco espacial em 12 de abril de 1961, levando o primeiro humano ao espaço, o presidente Kennedy começou a perguntar a seus pesquisadores o que eles poderiam fazer para igualar ou exceder o progresso soviético. A resposta veio em 20 de abril do mesmo ano. Se eles quisessem derrotar a União Soviética, que já estava à frente na corrida espacial graças aos seus poderosos foguetes R-7, eles precisariam almejar algo muito além da capacidade tecnológica espacial de ambas as nações. O alvo sugerido era intencionalmente audacioso, projetado para impressionar todo mundo. A NASA colocaria o homem na Lua. Esse desafio exigiria grandes melhorias na atual tecnologia de foguetes norte-americanos. Eles precisariam produzir 50 vezes mais força para erguer todos os foguetes e módulos necessários para levar uma pessoa à Lua e trazê-la de volta. A NASA também exigiria um orçamento significativamente maior, que foi aprovado rapidamente. Em 1961, a NASA recebeu 744 milhões de dólares para seus vários projetos. Poucos anos depois, conforme as necessidades orçamentárias aumentavam, a NASA estava recebendo anualmente mais de 5 bilhões de dólares. A NASA começou a usar esses fundos para expandir suas operações, construindo novos locais de lançamento e centros de controle de missão, contratando novos funcionários e comprando equipamentos de pesquisa e desenvolvimento como câmeras de vácuo capazes de quase simular o vácuo perfeito. A NASA já estava considerando levar um homem à Lua no início de 1960, mas com essa infusão de recursos e o ímpeto político, eles começaram a considerar o problema com muito mais seriedade. Vários planos foram elaborados para explicar o processo de levar uma pessoa à Lua. Eles deveriam construir um foguete gigante que voaria direto para a Lua e de volta, em um plano chamado Subida Direta, ou talvez uma opção melhor seria um encontro na órbita da Terra? Com o planejamento de 15 lançamentos de foguetes para envio de várias peças para serem montadas no espaço, houve várias dificuldades com esses planos. Em primeiro lugar, um foguete voando direto para a Lua e de volta seria extremamente pesado e precisaria de um incrível empuxo. Teria de transportar combustível suficiente para sair das órbitas da Terra e da Lua, e esse peso extra estava ainda mais além das capacidades dos foguetes norte-americanos. A segunda ideia de um encontro na órbita da Terra para construir um foguete no espaço também era bem problemática. Isso contornaria a questão do empuxo, já que carregar apenas uma parte da espaçonave seria muito mais leve para cada foguete individual. Mas o lançamento de tantos foguetes aumentaria enormemente os custos gerais e a complexidade do projeto, já que cada foguete lançado custaria centenas de milhões de dólares, e montar uma espaçonave no espaço também não seria uma tarefa fácil. Finalmente, a NASA decidiu um plano que poderia usar os melhores alimentos de ambos. A ideia deles era criar um foguete modular com um plano de missão que eles chamaram de Encontro Orbital Lunar. O foguete levaria dois módulos, um módulo de comando em forma de cápsula e outro segmento chamado módulo lunar, fora da órbita da Terra. Esses dois módulos viajariam juntos para a Lua. O módulo lunar, que era muito menor do que todo foguete, se separaria do módulo de comando e levaria os astronautas para a superfície. Assim que terminassem lá, os levaria de volta ao encontro com o módulo de comando. Uma vez que todos os astronautas e amostras fossem transferidos de volta para o módulo de comando, esse mesmo módulo viajaria sozinho de volta à Terra para finalmente cair no oceano. Parecia algo bastante complexo, mas esperava-se que fosse o modelo mais econômico tanto em termos de custo, quanto em termos de requisitos de empuxo. Com esse plano em vigor, a NASA poderia começar a construção e os testes. Eles precisariam criar foguetes significativamente maiores e mais poderosos do que qualquer foguete já produzido antes. Eles precisariam colocar os seus próprios astronautas no espaço e testar exaustivamente cada estágio da viagem para garantir o sucesso do programa. Então é isso, o programa Apolo explicado. Quer saber o que aconteceu com cada uma das missões Apolo? Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os vídeos seguintes desta nova série. E se você quiser saber mais sobre a nossa lua, clique aqui na direita da tela para ter acesso a uma playlist muito especial sobre o nosso vizinho celeste mais próximo. Quero estar por dentro das novidades em astronomia? Conheça o projeto Giro Astronômico com lives todos os domingos às 20 horas. Ali discutimos as notícias da semana, dicas de conteúdos e eventos e recebemos muitos convidados especiais. Quer ajudar o projeto Arsum Brasil a se manter? Conheça a nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais no YouTube. Além de ajudar o projeto a se manter, também terá acesso a conteúdos exclusivos, como por exemplo, os grupos de discussão no Telegram e Discord. Quero especialmente agradecer a todos os apoiadores e membros que mensalmente vêm ajudando esse projeto. Muito obrigado e até o próximo vídeo.